Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma Maratoxinha. No nosso canal, Maratoxinha, para quem não conhece, é o nosso projeto em que a gente assiste um episódio de uma série e comenta logo depois fazendo um vídeo. Então, ao longo do dia de hoje, você terá um vídeo para cada episódio da segunda temporada de The Witcher. E eu tenho certeza que você está muito animado para essa temporada, assim como eu. Só que nessa Maratoxinha, a gente vai ter um esquema um pouquinho diferente. Ao invés de ter o Panda aqui comigo, eu vou receber um convidado super especial, que é o meu amigo Cris Hantin. Vocês conhecem muito ele. Ele fez bastante conteúdo com a gente durante todo esse ano de 2021, tanto aqui quanto no Spoiler Alert. E ele vai substituir o Panda por um motivo muito especial. O Panda está gripado, como muitos de vocês já sabem, principalmente quem acompanha a gente lá no Instagram. Ele está durante toda a semana gripado. E a gente está seguindo as normas de segurança recomendadas de 2021, até por conta do trabalho, para eu não pegar essa gripe. Também, eu estou isolada aqui no escritório, na nossa casa. E ele está isolado lá no nosso quarto. Então, a gente está alguns dias até dentro de casa, usando máscara, quando a gente cruza nos ambientes. Aí, recomendo muito que vocês façam isso também. Quem puder, é claro, quando tiver alguém gripado, porque essa epidemia de gripe que está rolando, principalmente aqui no Rio de Janeiro, está pesadíssima. Então, continue se cuidando e continue cuidando dos seus também. Então, o Panda estará comigo na maratoxinha de Cobra Kai. Já anota aí na sua agenda que esse ano tem mais uma maratoxinha, sim, aqui no canal de Cobra Kai. E estaremos, eu e o Panda, pleníssimos com vocês. Mas, vou dar as boas-vindas ao meu amigo Cris Hantin daqui a pouco, porque antes eu tenho um recado muito especial. Esse ano, nós tivemos um parceiro super legal, que é a Alligator, que inclusive patrocinou a maratoxinha de La Casa de Papel, última temporada, parte 1. E agora está com a gente na maratoxinha de The Witcher. Então, muito obrigada pelo apoio, Alligator, e por curtir nossas maratoxinhas aqui no canal também. Para quem não sabe como funciona, Alligator é um sistema de assinaturas de iPhone, que você pode ter o seu aparelho por até um ano. E depois desse período, você decide trocar por um aparelho novo, ou renovar a assinatura do iPhone que já está com você. E a novidade é que, para essa maratoxinha exclusivamente, a galera da Alligator separou dois códigos super especiais. Você pode assinar qualquer aparelho de iPhone da linha 13, com 5% de desconto, usando o código COXINHA5. Ou qualquer aparelho das linhas 11 e 12, com 10% de desconto, usando o código COXINHA10. O link para você acessar o site da Alligator está aqui na descrição, corre lá, porque é imperdível. Vocês sabem que eu estou com o meu aparelho com o iPhone 12 Pro Max desde o início desse ano, e eu super recomendo. O sistema deles é super legal, e o atendimento também é super incrível. Então, recomendadíssimo. Agora, bora para a maratoxinha começar o primeiro episódio de The Witcher, segunda temporada. Bora lá! E aí, primeira maratoxinha juntas! Muito bem-vindo! E aí! Começando com tudo! Começando com o meu marido! Eu pensei, gente, preciso de uma pessoa para estar no lugar de Panda Mendes. Quem melhor do que marido de Amy Kahn? Não existe ninguém melhor! Aí eu fico muito honrado, ele me avisou, ele falou, olha, a Cris vai ligar. Eu falei, ai, tá, por você eu faço, tá? O que a gente não faz, né, quando ele pede com jeitinho? Assim, The Witcher, para mim, e eu acho que nesse primeiro vídeo é legal a gente situar para a galera o quanto que a gente é fã diferente, mas com níveis muito profundos da saga de The Witcher. Tem maratoxinha aqui no canal da primeira temporada, então quem não assiste, eu vou deixar os links aqui na descrição. E em todos os vídeos da maratoxinha teremos os links de Cris Rantin, tanto do Twitter quanto do Instagram, que é onde ele tá, tipo, bombane. Mas você também escreve aonde, Cris? Faça logo o seu jabá no início para a gente já matar o jabá e botar os links aqui. Olha, você pode me encontrar no Twitter, onde eu reclamo da minha vida, você pode me encontrar no Instagram, onde eu posto biscoito, e você pode me encontrar na Legião dos Heróis, sua fonte nerd de entretenimento e notícias, que é onde eu trabalho. Então, tô em todos os lugares. E aí, em todos os vídeos teremos os links de Cris aqui também, e teremos aqui as Crises das Terras Infinitas. Finalmente, essa crise, essa crise de Geralt, essa crise de Yennifer. De Yennifer, gente, é isso. Olha, eu vou dar uma olhada pra você. Eu não li os livros ainda, tenho os livros no Kindle já, mas não li ainda. Você já leu? Eu li três livros, eu ainda não li todos. Esse episódio é de uma das histórias que eu já li. Que já leu? É um dos contos? Ou é, tipo... É o primeiro conto do primeiro livro. O primeiro livro é tudo em contos, daí depois ele vai pegando narrativa. Mas esse episódio adapta o primeiro conto do primeiro livro que ficou de fora. E eu achei muito inteligente como eles adaptaram e colocaram, progredindo na história. Foi muito bom. Uma parada que eu achei muito legal, que tinha sido uma reclamação na primeira temporada, e que logo nesse primeiro episódio, eu acho que já acalmou o coração de muita gente, é as timelines estão todas juntinhas, e tá todo mundo bonitinho ali no mesmo tempo. Eu gostei da primeira temporada, da maneira como ela foi confusa, porque eu acho que te deixa perdido igual aos personagens, eu acho isso essencial. E no livro também, o primeiro livro ele vai, ele volta, ele vai, ele volta, então você tem que acompanhar. Só que ao mesmo tempo dá uma sensação de ansiedade quando você tá vendo progredindo ao mesmo tempo, que é muito bom também. Eu gostei muito do jeito que eles fizeram, porque esse primeiro episódio foi meio que um pilotão pra começar essa nova fase da história. Então, ele foi muito pra ajustar os pingos nos is, mostrar pra gente como é a relação da Siri com o Geralt, que é meio que uma relação em que ela se esforça bastante pra conversar, e ele fica gemendo e não fala quase nada. Mas é que ele falou bastante no final do episódio, né? Ele falou mais nesse episódio do que ele falou na série inteira, na primeira temporada, né? Mas é que ele mostra um lado mais fofo, na medida do possível, quando se trata da Cirila e tudo mais. E ele tá muito apaixonadinho mesmo, né? Até com a Yennefer, assim, ele tá do tipo, poxa, Yennefer, Yennefer, ele fica agora... Ele tá pensativo, reflexivo, usando mais palavras, né? E, primeiro, isso tá lindíssimo. Se a Netflix tiver que cancelar mais 40 séries pra manter esse homem por mais cinco temporadas, eu sacrifico todas que vierem. Eu só preciso lindíssimo. Cancelo o catálogo da Netflix. Nossa! Quem se importa com o resto do catálogo? Eu sofri demais, Geralt e Henry Cavill, sabe? Só isso. E tudo tá lindo. Ele tá lindo. Até o cavalo tá mais bonito. Gente, a relação dele com o cavalo é tudo pra mim. O carinho... Ele batendo papo com o cavalo é a coisa mais incrível do mundo. O carinho dele, assim, sabe? É incrível como ele trata o cavalo. A égua, né? Que é a Roach, né? A poltica. Ele trata ela com mais carinho do que as outras pessoas. Então, tipo, é muito bonitinho ver ele ali, tipo... Não, e é incrível porque ela não faz isso e porque... E faz o carinho no cabelinho, assim. Fofo! Fofo, muito fofo. Eu ia puxar pra uma personagem que eu gosto muito, que é Tsaia. A professora da Yennefer. E eu tô apaixonado por ela. Eu tenho questões com nome, porque o nome de todo mundo em The Witcher, pra mim, é muito difícil. Então, assim... Ela é surreal. E ela torturando... Gente, sério, eu sempre pareço esquisita quando eu falo essas coisas. Mas ela torturando o cara foi... Eu lembro assim! Eu acho que é uma coisa de crise, porque a hora que ela começou, eu só tava, tipo, sim! Sim! E o jeito que ela foi fazendo o poder e sofrendo... Eu acho isso muito legal em The Witcher, porque como é uma série que tem muitos seres místicos diferenciados, a gente sabe, tipo, de RPG, de livros de fantasia, que magia custa alguma coisa, fisicamente, pra quem tá fazendo, né? E eu acho legal que The Witcher é muito fiel nisso. Ela sofre com tudo que ela faz. É pesaroso ali o tempo todo. Eu acho isso bem bonito, né? É um desgaste, né? Eu acho que a primeira temporada serviu muito bem pra estabelecer as bases da magia. A gente teve aquele da florzinha, a gente teve a mão da fringila, a gente teve gente simplesmente dando a vida pra virar uma bola de fogo. E ali a gente vê que o preço que a Tsaia tá pagando é a própria dor dela. Porque ela tá sofrendo muito pela Yen. E é muito fofo, porque a gente não viu ela mostrando esse lado maternal, até o momento que ela viu quanta dor a Yen tinha pra poder canalizar aquele poder. Então, tipo, eu tô muito curioso pra ver o que vai vir no caminho da Tsaia agora, porque ela tá com sangue no olho, ela tá indo contra conselho, ela tá torturando gente. Eu vivo por isso, Tsaia, tô passando meu pano por você, é isso que eu quero. Inclusive a cena em que o cara tenta repreender ela, é uma das minhas cenas favoritas já. Porque o olhar dela do tipo, anjo, é sério. Quem é você? Só pra saber. Só me deixe, pai, sai do meu caminho. É só isso mesmo. Eu achei essa cena incrível, incrível. E lembrei muito do Mike ao longo do episódio, não sei se você lembrou também, porque várias cenas viram ótimos wallpapers desse momento. Ai, que ódio que isso persegue a gente, porque é real, tem muita cena linda, 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 linda. E o que eu achei mais bonito na Tsaia é que ela é uma personagem que sofre muito também, só que ela não mostra. E a gente conseguir ver ela sem aquela perfeitinha, olha só, eu estou em ordem, eu sou controle e tudo, mostra uma camada da personagem que deixa ela muito mais 3D e menos, eu sou a professora, eu sou a perfeita. E eu vivo por isso. E é legal, assim, a gente ver esse lado do sofrimento, esse lado da trajetória, porque, nisso eu concordo com a galera que reclamou um pouquinho da primeira temporada, eu acho que era tão marcada, assim, as três timelines, que a gente não conseguia ver uma coerência de conexão. Pelo menos quem não conhecia o universo. E eu acho que só nesse primeiro episódio eles conseguiram criar essa coerência, sabe? É um mundo que está abalado, a gente sabe que está tendo uma guerra que está acontecendo, tem vários ataques, está tendo perdas para todos os lados. Então a gente consegue ver uma linha narrativa que faz sentido para a gente agora. E aí eu acho que todos os personagens conseguiram ganhar mais força por conta disso, né? Tudo parece mais pesado porque você viu que não é, ah, Ian está sofrendo, mas isso foi há 100 anos atrás. Ah, o Geralt está sofrendo, mas tanto faz. Não, está todo mundo junto, está todo mundo com questionamentos, sofrendo, lidando com esse mundo que está mudando muito rápido. É o que eles falaram ali, está tudo muito diferente. Vamos falar de menino Tormund, que eu vou chamar ele de Tormund para sempre, por conta de Game of Thrones. Tão esquisito, sem barba. Eu tinha visto ele na premiere de The Witcher, e ele falando, foi mega difícil para ele fazer. Difícil e barra fácil fazer esse papel, porque é difícil porque não era ele, né? Durante toda a apresentação ali do personagem, mas ao mesmo tempo era. E eu achei isso muito incrível. Quero elogiar muito aqui a caracterização, porque eu via o ator naquilo ali, assim, naquela... Você conseguia ver as expressões dele. Total. É uma parada meio Andy Serkis, sabe? Que o que quer que ele faça, a gente vê que ele está ali, de alguma forma. Eu achei muito bonito. Foram umas 10 séries canceladas só para a cabeça daquele bicho. Só para ele e para a boca da namorada dele lá, bizarra. Ai, eu amo, eu amo. O exorcista se dava virando a cabeça. Aliás, meus medos de exorcista foram atualizados com sucesso com a virada da cabeça dela ali. Eu fiquei, ah, já é agora. Eu pensei, mas daí eu também pensei, poxa, não seria fofo um bicho desse que me traz o quê? Roupa bonita, que cuida da minha casa, sabe? Que vê se eu estou tendo um pesadelo. Eu acho fofo. Um demônio fofo. Ai, gente, tem demônios piores. Vemos e convenhamos. O que eu amei disso é que... Eu não sei até que ponto eu posso dar spoiler do livro, mas tipo... Você viu o que acontece. Isso acontece. Sim, a morte dela, ele voltando. Todo esse conto é assim. A única coisa que não tem é a Siri. E a Siri não existe nesse momento do livro. Mas o que eu acho que é importante e que adiciona muito é que a Siri ali traz um questionamento. Porque ela também não é normalzinha. A gente viu na primeira temporada que ela é muito destrutiva. Então assim, será que ela também não vai ser um monstro caçado pela guerreira? E ela já foi caçada a vida inteira. Então tem muito isso que você vê no olhar dela quando ela vê a Verena ali que tipo... Não, e tem a mensagenzinha, né? Que ela fala, ele vai vir pra você também, tá, anjo? Se prepara. Tu se cuida. E eu acho que isso vai ser muito interessante pra criar uma dinâmica entre os dois. Não só tipo... Ai, pai e filha. Professora aluna. Monstro, caçador de monstros. Sabe? É... É uma parada bem branca de neve mesmo, assim, né? No conceito de você ter o... Calma, eu vou chegar lá. Calma, você não vai entender. É uma pessoa que é muito delicada e todo mundo olha e acha encantadora e ela é protegida. Até que ela se torna meio que a nêmesis de quem sempre a protegeu, sabe? E aí fica aquele conflito filosófico, assim, do que a gente faz agora com essa relação que a gente construiu. Se eu sou capaz de amar você que é um monstro, será que eu não poderia ser capaz de amar os outros monstros que existem por aí também? Acho que é um questionamento legal pro Geralt. E eu gosto muito também do questionamento que é o que é um monstro? Monstro é quem tem garras, presas, ou é alguém que simplesmente tá matando os outros, tipo... Inclusive esse diálogo é incrível. Sim, e no fim, The Witcher pra mim é muito sobre isso, sobre o que é ser monstruoso, o que é certo ou errado, o que é de fato mal. A primeira temporada foi muito um grande mal, um pequeno mal. Essa temporada parece que vai focar muito nessa coisa de o que é um monstro. É só você ter poder? Se for assim, a Yannifer tem poder, ela é um monstro. O Geralt tem poder, ele é um monstro. Isso é muito interessante. Muito filosófico também. Filosófico. Eu acho que esse questionamento é legal, até porque a gente sabe que a Netflix vai contar a história do prequel, né? Da conjunção das esferas, aquele negócio todo. Teoricamente, a gente não sabe como que aconteceu ali na prática, assim, todas as coisas. Não existe um ser que manda mais. Foram mundos que colidiram e cada um era ser supremo dentro do seu próprio mundo. E aí? Quando junta todo mundo, quem que manda? Quem é bom? Quem é mal? É complicado julgar isso, né? Exato. Todo mundo no balaio. Até porque se coloca a gente do nosso mundo em um outro mundo e a gente parece diferente deles, a gente vai ser visto como monstruoso. No fim, é estética. Porque as feiticeiras são maravilhosas, lindas e tudo mais. Então, assim, é muito complicado. E eu acho isso fascinante. É o que eu mais gosto nos livros. É o aspecto político e essas discussões que ele traz. Ah, o livro também tem esses questionamentos e tudo mais. Tem, tem. O terceiro livro, principalmente, ele traz muito essa ideia de o que é certo e o que é errado. Quem tá do lado certo e quem tá do lado errado. O que é... É muito político. É fascinante. E é pequenininho, então... Eu quero ler. Eu me animei pra ler assim que terminei a primeira temporada. Depois eu me enrolei. E tá lá no Kindle. Eu vou pegar pra ler quando terminar essa temporada. Acho legal. A vida, ela enrola, gente, né? Porque eu também. Eu peguei, assim, o primeiro. Daí eu não curti muito o primeiro. Mas o segundo me empolgou. Eu peguei o terceiro. Daí eu não tive tempo pra ler assim, então... É sobre isso. Aí veio a segunda temporada e estamos aqui fazendo maratoxinha. Quero enriquecer logo nesse primeiro episódio. Computação gráfica tá surreal. Os cenários tão surreais. Os figurinos tão lindos. O Geralt melhorou muito. E isso é bizarro porque eu não sabia que ele era capaz de melhorar, mas ele melhora. Eu queria destacar a calça que ele tá usando. Porque essa calça foi feita pra... É aquela calça que você fala... Olá, Henrique, é viu? Tudo bom? Oi! Gostei de menina Siri. Eu acho ela empoderadíssima em qualquer coisa que ela faz. Até nas cenas que ela tá fofinha, sendo meio que perdidinha, sem saber o que fazer da vida. Ela é incrível. A trinta é muito boa. Eu tenho vontade de bater em nerdola normalmente. Não coisa de uma pessoa violenta e não que eu consiga, porque, né? Mas... É um pensamento muito, muito recorrente. Especialmente quando eu lembro que eles criticaram muito a Siri. Porque, ai, ela não é a Siri dos jogos. Meu amor, essa não é a série dos jogos. Essa é a série dos livros. Dos livros. A gente ainda não viu a Siri no ponto que ela tá nos jogos. E a Siri é maravilhosa. A construção dela faz muito sentido. Ela era uma criancinha. Ela era uma princesa. Você não queria que ela pegasse uma espada e sorrasse todo mundo, sabe? E eu acho que, desde sempre, a atriz é maravilhosa. Ela consegue passar muito o que é pedido dela. Nesse primeiro episódio, você já vê que ela tem uma dor e uma raiva dentro dela. Até quando ela tá perdidinha. Até quando ela tá triste. Você vê aquilo no olhar dela. Muito boa a atriz. Ela é muito incrível. E a Yennefer está maravilhosa. Tudo que ela... Gente, ela abre a boca. E é perfeito. Tudo. Qualquer coisa. Ela entrega. Qualquer coisa. Ela reclamando da comida. Eu tava... Rainha. É isso. Nunca errou. Cadê a comida dessa mulher? Eu tava aqui. Puro suco da defesa. Nos vídeos, provavelmente, teremos erros de continuismo. Porque temos um cachorro falecido aqui atrás de mim. Eventualmente, ele vai sair. E porque a gente tá começando essa maratoxinha. Já vou avisar pra galera aqui. Eu recebi The Witcher antecipado. Eu falo olhando aqui pra baixo quando eu tô falando com o Cris. Eu tô olhando pra ele. Mas a câmera tá aqui. Agora que eu tô falando com você, vou olhar aqui na câmera. A gente recebeu antecipado The Witcher. Então, a gente começou aqui na quarta-feira. A nossa querida maratoxinha. E terminaremos na quinta. Então, eventualmente, as luzes vão mudar. E os conceitos aqui atrás da gente vão mudar também. Mas, cara, a gente tá aqui maratoxinha. Eu sei que você quer dar o play no segundo episódio. A gente também quer. Então, estamos indo assistir o segundo episódio. E daqui a pouco, quando você terminar o segundo episódio, volta aqui no canal que já vai ter o segundo vídeo. E estaremos aqui conversando sobre o segundo episódio de The Witcher 2. Será que é aí? Perfeito, porque a gente nunca errou. É isso. Boa maratoxinha, 2, 3. Boa maratoxinha, Cris. Boa maratoxinha. Boa maratoxinha. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma